0 gente ganha 2 é cade o alarro rala lá ai o veículo saí e não É um blindado Vazou, o veículo vazou, um blindado Dá pra chegar lá e pegar o foco O spot dele parou Mas ó, ó É ele, é ele Tá parecendo a ponto de cinquenta Não, é a ponto de cinquenta Viu? Tem uma ponto de cinquenta aí no mapa Não, marca aí, marca aqui que eu vou não Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo Já volta aí pessoal, deixa o moleque aqui É ele mesmo É ele mesmo Ah, de novo Acabou o cara que é feito bem Peguei ó, ponto cinquenta Boa, boa Deve ter mais um, hein Sai Foda Tchau É ele mesmo Tchau É ele mesmo Tchau Música E aí E aí Música 100 metros, em frente Tem um cara que é do outro lado Não tem nem um couro em frente Ele sentaria aqui Estou na lateral, estou no lado direito 100 metros, em frente 100 metros, em frente O cara que está interligente ali É, mas temos que rodar, temos que rodar pela direita Para a esquerda, perdão, para a esquerda Vou voltar Ou a gente se roda pela direita, por trás Tem que ir para a esquerda Vamos para a esquerda Pela esquerda tem um off-road Pela direita já descida E pode pegar os vagabundo de baixo Vamos descer Fica atento, tem uma direita A esquerda Pela esquerda Estou perto do veículo Vou tentar destruir Aqui, por aqui onde o Lolo está Tem uma vala aqui Deixa eu pôr uma vala Dá para seguir até lá em baixo Ok Com segurança A nossa frente aqui, Focão Uma hora, tem dois Vai Cai, cai, cai Cai, cai da infantaria Que está vindo à direita Vou ter que recuar, Focão Peguei o ganho do veículo Olha, onde o Lolo está Tem uma vala aqui Dá para avançar Certo Certo Pai, detrás da formação Vamos tentar chegar lá no Lolo Olha, o veículo bateu para o cara Vai descer, Focão Que jeito Porra, morri Não sei de onde, cara Não consigo ver o boneco Merda Pô, o cara está andando aí do veículo Pô, eu não vi o cara Não está colocando no mapa não Eu não vi ele Horrível Desperado Tem uma bolha até a frente, Focão Abaçava o direito Nossa esquerda Agora morreu Agora morreu Dois olhos Nossa, o meu Peguei um cara aqui, ó Peguei um cedido Acertou Acertou O cara está bom A gente se matou A gente se matou A gente se matou A gente se matou Opa, contato de 12 horas E morreu Caraca, mano, quando eu fui atirar Mais rápido que eu Eu também morri Porra 12 horas de mim, fofa Caceta de agulha Peguei, peguei Porra Não, tô morrendo toda hora Assim que é bom É, é ótimo Droga, meu Opa Tem mais um, tem mais um, tem um A aqui Boa, acabou Boa Só no revólver Tá bravo, meu Tchau 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 Tchau